Como a Desa passa pelo povo, o povo, Desa, vai fora, velho. Ela tá tão mentida, Desa. É o dia dela, é o momento dela. Desa, Desa. Olha como é o olho. Porque ela sabe os meus amigos. Tá o maior zuzuzão, que você tá muito mentida no seu resto, tá bem, querida? Eu vim já duas vezes. Tá acontecendo alguma coisa? Olha, eu tô vendo até os nomes, boa. Eu vi você passando por duas pessoas, Desa, Desa, uma foto. Você finge que me escutou. Você convida o povo da tua pera, chega aqui e fica desdenhando. Desa, não faça isso, querida. Eu não sei, eu vou observar você mais. Tem alguma coisa acontecendo, eu vou descobrir, viu, gêmeas? Tem alguma coisa rolando. Mas hoje você pode, é seu dia. Hoje você pode. Ainda mais com tanta gente que você não convidou, não foi. Não, ainda mais com tanta gente que eu não convidei, ó. Ela tá com ódio por dentro, eu conheço. Desa é a Ariana, gente. Chamou muita gente, não foi minha diva. Também não, não foi seu marido, não foi sua irmã que chamou. Foi a sua irmã que chamou, eu só chamei 30 pessoas. Mas vamos viver o efeito. Tem umas 500 pessoas. Uma coisa eu vou dizer a você, eu achei você muito carismático, viu? Eu gostei demais de você. Eu achei você carismático demais, tá passando. Viu? Mas olha, até o final da noite eu vou lhe apresentar um cara gala. Que eu sei que tá de olho em você. Eita. Eita, que humilhação. Eita, que humilhação. Eita, que humilhação. Uma bracada, filho. Eita. Eita, elas tão humilhando o pessoal ali. Vê que não vem com cuidado. O quê? Meu Deus, eu preciso dizer a Rose que ela veio. Rose. Rose. Ninguém me avisou que a festa era de preto, não. Não, não tá tudo. Depois do mundo de preto ia dar. Rapaz, olha pra isso. Olha pra isso. E aí, minha filha? Eu, sendo você, eu vou embora. Eu, sendo você, eu vou embora. Na baixa. Na baixa, sem ninguém perceber. Eu não ligo nada, se você não disser. Eu não esperava nessa festa. E hoje está aqui presente. Participando de uma festa linda que eu já esperava. Há dois anos atrás. Mas não foi permitido por Deus. E o dia que ele permitiu foi hoje. E hoje eu tô aqui. Mandando um gostei. Agradecendo todos vocês. Por esse dia. Pela coisa que vocês fizeram. Nas ditas. Nas orações. Fico. Esses dois louvores. Minha filha acabou de deixar com ela. E ela vai contar. Os dois louvores. Me fortaleceram. O meu pedido. O que eu passei. Que vocês todos sabem. E hoje eu quero agradecer. Primeiramente a Deus. Eu não esperava que ele me esteja. Passar mais no ciclo. Ele me fortaleceu. Eu tô aqui contando com a história. E fortalecendo. Tá? É. 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 É.